Aê! Só com vocês! Isso aí! Entorta ela! É isso mesmo! Vamos começar legal! Ó! É dois sol! É dois sol no sol! Isso! Isso! Canta a sétima do sol! Canta essa sétima aí dele aí do início aí, ó! É! Canta ela! Não precisa que eu não do a sétima, você pode cantar ela! É isso aí mesmo! Beleza! Agora não! É agora! Finalizou! Não, não! Não era! Finalizou! Vamos deixar essa primeira aqui!